A pandemia do Covid-19 tem interferido na realização de alguns eventos tradicionais aqui de Santa Maria. É o caso da Feira Internacional do Cooperativismo, a FECOP, que seria realizada entre 9 e 12 de julho. Devido ao novo coronavírus, o evento foi transferido para o período de 12 a 15 de novembro de 2020. Outro evento impactado pela pandemia foi a 45ª Feira da Primavera, que aconteceria em 12 de setembro. Agora, a feira vai ser realizada dia 12 de dezembro. Tanto a FECOP quanto a Feira da Primavera são dois eventos realizados no Centro de Referência da Economia Solidária, Dom Ivo Lorschaiter. Através de áudio, acompanhe agora a manifestação da irmã Lourdes Gil, coordenadora do projeto Esperança com Esperança. Nós também havíamos marcado a 27ª FECOP para 9 a 12 de julho de 2020. Devido a todo esse problema que estamos enfrentando a nível mundial, nós falamos com as lideranças competentes, locais, também municipais e diocesanas, e marcamos a 27ª FECOP para 12 a 15 de novembro de 2020. É uma semana após a Romaria da Medianeira. Até lá já passou o frio, já tem um significativo calor, dar tempo de nós organizarmos tudo, e se estiver tudo normalizado, faremos a feira. Com certeza será um momento também de muita articulação nacional e internacional, depois que passar essa epidemia, e faremos então com muita alegria, com muita coragem, esse evento. A Feira da Primavera, na 45ª edição, ficou remarcada para o dia 12 de dezembro. 12 de dezembro, segundo final de semana de dezembro.